Os personagens de hoje subiu o mistério, tá? Esse vídeo aí pode ter sido relevado, tá? Tá sendo relevado de novo. Agora é bom o mistério minha, que é executado, acho que é o judicista. Feia. Quase também acho que eu já tô indo lá o meu vídeo agora. Tenho aqui, acho que tá de amanhã. Acho que esse vídeo... Acho que não é de amanhã que ela tá sendo muito nova. Então, o visual já tá sendo muito bagabado. Eu vou falar sobre o personagem, né? Ele foi que é do Sticky, excelente. Sticky, esse é o mistério do Sticky, tá? E o nome dele é Kent Beck. Meu pai só falou antes não... Pera aqui. Ele foi que é do Sticky, excelente. Pessoal. Ele anulei. Que é novo, os três superlários de esses personagens. E o que é do Sticky? É só nós serão os mais observados. O que é do Sticky, você lembra? Voltou pro crime metabático. E o que é do Sticky? É só nós serão os mais observados. O que é do Sticky? O que é do Sticky? É só o que é do Sticky? O que é do Sticky? O que é do Sticky? É... já que ele não sabe de estar falso do Euron Star e aí fez a gente colocar em 4 meses e não solta o Euron Star e não conseguia botar uma prensa despedaçado, de editar ele revelou muito seus seguintes teve um também, filho do Luke T. Ark é, pessoal é, teve que... eu acho que o Euron Star teve câncer o Euron Star eu tenho um pedido em feitos especiais truques de mágica passando a bruxa alimentada a bio vazou depois de investigador, mas se pode colocar o problema a gente teve o vídeo foi na animação hum, foi na animação do a o 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